Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista da Hora de Antimão, grato pela sua audiência. Bom, o programa de hoje é uma honra fazer, é um prazer enorme, porque a gente está recebendo aqui a doutora Norma Iglesias. Ela que é cirurgiã dentista e que tem um trabalho, um serviço prestado à comunidade que é realmente extraordinário. A gente vai contar um pouco dessa história dela, vai contar um pouco sobre o prêmio latino-americano àqueles que desenvolvem cuidados com pacientes especiais. Doutora Norma, muito bem-vinda, grata pela presença. Obrigada. Bom, eu queria começar com o prêmio, ele teve a segunda edição recentemente, agora no final de 2018. E eu queria falar um pouquinho dele, como é que foi concebido esse prêmio, por que essa necessidade? A senhora já atende há tantos anos e de repente teve uma ideia de fazer um prêmio. E esse prêmio, ele não é só brasileiro, quer dizer, ele é latino-americano. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho dessa gestação. O prêmio Ricardo Iglesias foi instituído em reunião de academia interamericana de odontologia para pacientes especiais na cidade de Mendoza, na Argentina, no ano de 2016. Justamente pela história de vida do Ricardo, desde o seu momento de nascimento até os últimos tempos, no sentido de aprimoramento das técnicas, inclusão. E a partir de então, a família Iglesias se sentiu bastante homenageada e honrada de ter o prêmio com o nome Ricardo Iglesias. Ricardo é cuiabano, né, matogrossense. E nós convidamos o arquiteto Moacir Freitas para desenhar um troféu materializando o prêmio Ricardo Iglesias. Nós temos aqui o troféu, até vou pedir para o Maguila filmar para a gente aqui. E queria que a senhora falasse um pouquinho da concepção dele, né? Sim, o desenho reflete o nascimento, o esforço, né, do momento da notícia, uma regressão no sentido de que é um pouco mais complicado ter uma pessoa especial na família, e, de repente, o renascimento. O Ricardo tem síndrome de Down, né? Isso, o Ricardo tem síndrome de Down, diabético, hoje ele é hemodialítico, e inspirou a fundação da APAI em 1967, participou dos movimentos políticos de defesa dos direitos da criança e do adolescente em 1988, 89, 90, auxiliou e incentivou a implantação do projeto CAOP, Centro de Assistência Odontológica a Pacientes Especiais, hoje com o nome CEOP. E o movimento de evangelização católica com as pessoas com deficiência, e daí, então, a participação em eventos e congressos relacionados à odontologia e à parte da educação especial. Hoje a gente olha para essa história de vida, o Ricardo é de 55, 56 anos, e a gente pensa assim, se hoje ainda a inclusão é um trabalho e uma conscientização que a sociedade precisa alcançar, você imagina 50 anos atrás. Começou com a questão da alfabetização, né? Isso. A escola não estava preparada, hoje a gente olha, será que a escola está realmente preparada para receber a pessoa que tem necessidades especiais, né? E imagina 50 anos, quer dizer, como é que foi esse início, por isso esse trabalho de renascimento. Isso, é bastante complicado, porque a notícia da presença da síndrome de Down se deu aos 16 meses de idade. E hoje a gente ainda tem crianças que recebem notícias tardias. E nós sabemos o quanto mais cedo a estimulação precoce, a educação precoce, as pessoas com síndrome de Down desenvolvem melhor no seu dia a dia. Então eu acredito que para meus pais foi bastante difícil, como você colocou. Hoje em dia ainda se luta muito pela inclusão. Não é porque você tem uma pessoa com deficiência na família que você deve esconder. Pelo contrário, trazer à sociedade. Porque ser diferente é a diferença entre as pessoas. É o que é de maior no universo. O maior mistério divino, na minha opinião, é que cada um é um. Um tem dois iguais. Isso é fantástico. E aí eu queria que você contasse um pouquinho do C.O.P. também. Quer dizer, a senhora foi fundadora, ele inspirou esse trabalho, né? A senhora está com 33 anos como cirurgia dentista, né? Como dentista. E o C.O.P. foi criado lá em 1988. Ou seja, tem 30 anos de trabalho, né? Um trabalho realmente maravilhoso, né? Isso. Desde a minha formação acadêmica, na graduação, o Ricardo sempre me levava a fazer estudos e pesquisas. Principalmente no aspecto da diabetes, no aspecto da saúde bucal na pessoa com deficiência. Quando me formei, a gente se voluntariou. Posteriormente me tornei especialista. E fundamos o serviço em Mato Grosso. Éramos ali no centro de saúde, depois passamos para o centro de reabilitação. Em 2000, 2002, o nome mudou para a C.O.P. Que hoje está instalado ali na entrada do bairro CPA. É um programa de interesse, assim, para Mato Grosso inteiro, porque se torna referência e contra-referência para os municípios. E para esses pacientes também, que às vezes apresentam dores, cáries, incipientes, rampantes, e que necessitam de um atendimento, inclusive até para a sua própria inclusão. Porque uma dor de dente, uma estética, uma cárie no dente da frente, isso afeta a inclusão dessa pessoa à sociedade, à escola e outros programas comunitários. Até consigo mesmo, não só para a sociedade, mas consigo, conforto consigo. Seja ele de não ter dor, analgesia mesmo, ou estético com a autoestima, como a pessoa se vê e se percebe no mundo também. Isso. E também num aspecto até da saúde em geral. Então, na maioria das pessoas com deficiência, vem acompanhado de outras doenças crônicas, como a própria diabetes, pressão alta, um problema bucal pode afetar quase em 60% a sua saúde no seu estado geral. A correlação com problemas cardíacos é muito íntima também. Tem vários estudos nesse sentido. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes Especiais. Há quanto tempo que tem a academia? Foi gestado dentro da academia o prêmio Ricardo Iglesias? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da academia em si. Sim. Eu sou da cadeira número 18, acadêmica vitalícia. Foi fundada na cidade de Santiago, Chile, em 1916, não, 2015. Foi idealizado pelo professor Roberto Elias, da Universidade Unigran Rio, e fez o convite para vários profissionais que se destacavam até aquela presente data, em relação ao incentivo, à pesquisa, ao ensino, e ao atendimento odontológico a pacientes especiais. Hoje nós somos 35 acadêmicos vitalícios e a proposta é justamente interagir os profissionais da América Latina e que vai ser extensivo também para a América do Norte. Esses profissionais têm em comum as ações voltadas para o atendimento odontológico e a inclusão desses pacientes à sociedade. É um projeto para mais de 100 anos e na cidade de Vendonça, que seria a nossa segunda reunião, foi a nossa segunda reunião, é instituir o prêmio Ricardo Iglesias. A primeira edição do prêmio foi feita em Natal? Isso. Em Natal, no Congresso da Associação Brasileira de Odontologia e Pacientes Especiais, em reunião ordinária e em reunião festiva. Apesar de ser um prêmio que nasceu dentro da odontologia, ele vai além da odontologia com foco no atendimento a pacientes especiais, é isso? Isso mesmo. Além da parte odontológica, tem a parte educacional e até as profissões afins, psicologia, fisioterapia, própria medicina. Em maio, quando nós estreamos, apresentamos o troféu, que é a materialização do prêmio, foram homenageados vários profissionais e nós escolhemos inicialmente os profissionais que atuaram com o Ricardo, desde o seu primeiro dentista, que foi o Moisés Martins, nosso grande amigo, um grande matogrossense já, né? E outros profissionais da área medicina, principalmente da nefrologia, que hoje ele necessita desse atendimento. Em Natal, realmente receberam os profissionais do prêmio Ricardo Iglesias. Foram dentistas e associações voltadas para a odontologia e pacientes especiais. Da Argentina, Buenos Aires, de Lima, Peru, Paraguai, Brasil, Associação Brasileira, o representante da IADH, que é internacional, e propomos, em novembro do ano seguinte, em 2018, fazer a segunda edição. Que foi realizada em Lima. Isso. Uma cidade maravilhosa, que nos recebeu muito bem. Ricardo estava presente e, naquele dia, ele estava num momento muito bom e fez a entrega, pessoalmente, do prêmio para a Universidade de Mendoza, a Argentina e a Unigran Rio, no Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma pesquisa do IBGE, que é de 2016, que aponta 23% da população brasileira com necessidades especiais. E por que ainda temos tão poucas especializações para atender esse público? Se é que temos, é a impressão que eu tenho, que há poucas especializações. Isso confere em que sentido as universidades, a academia, a ciência, também faz esse caminho para a inclusão. E você deu um dado bastante importante. Eu acho que são os estudos mesmo, voltados a essa população. Ainda é muito carente. Nós temos muitas universidades com a odontologia em si e que não têm, em sua grade curricular, a clínica e a parte teórica da odontologia para pacientes especiais. Existe uma certa irrelevância nesse assunto. Mas é o que a gente vem trabalhando nesses últimos anos, efetuando congressos, efetuando vários eventos, jornadas, o qual até o Ricardo vem participando. Uma coisa que a senhora falou que me chamou a atenção também foi a defesa dos direitos do ponto de vista de leis, seja o ECA, seja a inclusão. A Constituição de 88 estava aí, o Ricardo já tinha seus... Vinte e poucos anos. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa atuação. Porque a gente está numa casa legislativa e a gente fica provocando as pessoas sempre. Porque isso aqui não é nosso. Mesmo sendo concursado, estável, não interessa. A casa tem quase 200 anos. A Assembleia começou em 1835 e vai continuar pelos próximos 200, 300 anos. Então essa é uma casa em que a gente tem que tomar posse e fazer a defesa dos direitos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa luta pelos direitos, pelas políticas públicas. E o que ainda falta? O que a gente pode fazer? Onde a senhora vê que a gente pode avançar? Porque realmente o que nos importa é esse trabalho de inclusão que passa pela esfera legislativa e pela cultura da sociedade. Lógico, não dá para dissociar uma coisa da outra. Na época desses movimentos, eu estava como presidente da APAI aqui em Cuiabá. E oferecemos nosso espaço para essas discussões em 1987, 88, 89, nos fins dos anos 80. E batalhamos muito com a Associação Matocrossense dos Deficientes. Acho que me veio agora na memória aquele reunimos, sentarmos em mesas, em grupos de estudo. Foi uma movimentação muito boa. E evidenciação de problemas, de dificuldades para todo e qualquer portador de deficiência. A pessoa com deficiência. E foi colocado muito em relevância a acessibilidade, os direitos ao estudo, à escola, ao trabalho. Então, eu vejo hoje a aplicação dessas leis de uma forma bastante efetiva. Pode ser devagar, porque as coisas são devagar mesmo. A obrigatoriedade de acessibilidade, a obrigatoriedade da permanência das crianças em escolas normais, ensino normal, a obrigatoriedade de um professor destinado só para os cuidados dessas pessoas em salas normais. E o esforço que as instituições filantrópicas têm, então, repasse de verbas, convênios com o poder público, né? Porque tem certas crianças, certas pessoas com deficiências, não vão conseguir atingir uma rede regular de ensino. Então, essas escolas especiais, elas não podem deixar de existir, como até algum tempo atrás, estavam querendo fechar as escolas das APAES. Então, isso foi uma mobilização muito grande, porque não pode deixar de existir. Essas crianças necessitam de um atendimento especializado. Na época ainda, então, presidente da APAE, nós conseguimos incluir vários alunos nossos na comunidade de forma geral para o trabalho. Antigos supermercados já recebiam esses pacientes, essas pessoas com deficiência. E na própria APAE, nós instituímos locais de trabalho orientados, supervisionados. Algumas empresas que gostariam de ter a mão de obra dos alunos montaram o seu pequeno serviço, serigrafia, marcenaria, trabalhos artesanais, né? De caixas em MDF. E a gente conseguiu instituir, esses alunos eram assalariados, carteira de trabalho assinado. Então, eu acho que a gente contribuiu bastante. E hoje em dia, por nós estarmos até numa casa de legislação, a gente vê em nível de Mato Grosso, em nível de Cuiabá e até em nível federal, a execução dessas leis. É, nós temos aqui funcionários, colegas que têm em Down e estão aqui trabalhando, prestando serviço público. De uma forma digna e competente. E não significa por eles terem algum, algum tipo de deficiência, que também vão fazer um serviço a quem, né? Alguns precisam ser supervisionados, outros já adquiriram a sistemática de trabalho, a autonomia, que executa de uma forma muito boa e eficiente, que é o que a gente quer. A verdadeira inclusão é isso. Doutora Norma Iglesias, eu quero agradecer, né? Assim, a honra de ter aqui, de ouvir, de conhecer um pouquinho mais dessa história, uma família que deu muito a Mato Grosso. Eu queria deixar à disposição a câmera para a senhora colocar, fazer as considerações finais, também passar o contato, que é importante, né? Para você. Hoje a gente está em todo o estado de Mato Grosso, na verdade, em toda a América Latina, por satélite. Então, a sua voz ecoa nesse Brasil, nessa América Latina, e é importante, né? Aqueles que precisam, que têm dúvida, que querem entender melhor, né? Seja para levar um parente, um amigo, seja para... como um campo de estudo, né? Uma referência de estudo para a academia mesmo. Sim, eu quero agradecer, então, esse momento que a gente pode estar finalizando, orientar os pais quando recebem notícias de uma criança com algum tipo de deficiência. Que nós sabemos o quanto é difícil, porque o almejamento é de uma criança normal, que um dia venham a ter um estudo mais eficiente. Mas, se assim não for, que procure realmente os seus direitos, que leve o seu filho a um atendimento especializado, na área de fisioterapia, medicina, odontologia. Nós colocamos à disposição o nosso telefone, 3052-8809. Nós podemos dar todas as orientações ao atendimento odontológico. Não importa o grau de deficiência. Muitos nos procuram dizendo, mas a senhora não vai conseguir atender. Nós somos especialistas, estamos atuando há mais de 33 anos, e nós temos o nosso manejo, a adaptação para o atendimento odontológico especial. E temos também o CEOP em Mato Grosso, que vocês telefonando ou se interessando, acessando a internet, a gente pode dar maiores orientações. Grato, doutora. Grato a você que nos assiste, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 11h40 da manhã, às 5h da tarde, às 7h40 da noite. Também no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima. Música 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 Música